Oi gente, bom dia, tô falando bom dia porque é bom dia gente, tô indo garimpar de novo, ó minha placa caiu com venta, tô indo garimpar de novo gente, tô esperando o Uber aqui na esquina de casa, tô indo lá naquele lugar sabe que eu garimpei, que vocês viram aí, tô indo lá buscar meus garimpos e garimpar mais algumas coisas, a Isadora tá indo comigo porque eu posso demorar né, e aí ela já vai comigo também pra não ficar sozinha em casa. Então é isso gente, bora garimpar, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho também né, de notificação aí, ó a vila gente, ali atrás é a praça ó, praça da Vila Brás tá, e é isso meu povo, bora lá comprar roupa pro meu brochó, vem vindo o Uber lá atrás ó. Vamos gente, chegamos aqui, eu quero olhar essa sacola ali ó, chegamos aqui pra garimpar, uma cliente pediu uma preta tamanho, olha que bonita essa, ó tem essa sapatilha, uma cliente pediu uma preta, mas não tem eu acho, aqui eu já dei meio que uma olhada ontem, aqui essas calças todas eu quero olhar hoje ó, aí essa aqui é as roupas que eu peguei, olha essa sapatilha, bem novinha gente, quero dar uma olhada aqui também, tem bastante coisa pra olhar, então agora eu vou começar a garimpar, pra não demorar muito. Eu coloquei o celular aí, porque eu tô olhando um saco aqui ó, tô olhando uns sacos aqui no canto aqui, que eles nem olharam ainda, olha essa calça isso, a Isadora tá aqui? Tem bastante roupa de criança gente, pequenininha, bebê sabe? Tô apaixonada, olha, essa aqui é bem quentinha, mas eu não sei se eu levo, ela tá com descosturadinha aqui na gola, é aquelas que o tecido é meio espinhoso, sabe? Essa aqui tá muito feinha assim, o que eu não levo gente, é porque não tá 100%, sabe? Olha que bonitinho, esse aqui sim ó, tá lindo esse aqui. Dá uma olhada na caixa, Isadora, Isadora tá pegando até joguinho gente, ó. Mãe, deixa eu colocar joguinho na frente assim. Olha, Isadora tá tão parada. Olha esse jogo que eu encontrei. Isadora tá pegando joguinho. Olha, tem um manual lá embaixo que caiu daqui, então, ele é daqui do meio, ele é daqui do meio. Ó, vem uma caneta, tudo ó, grudadinho, ó, não consegue tirar. Vem um joguinho desse aqui, ó. Ó, filho, tira. Tem um joguinho desse, que eu não sei o que que é, vamos até aqui descobrir. Tem um pega-vareta, tem esse aqui de cartas. Olha, esse aqui tá de cartas. Tem um monte de coisinha de leite. E tem esse aqui, que eu não sei o que que é, então só pra abrir. Ah, que linda. Só abri-lo pra saber. Que linda, dá rapidinho. Tem dois desses. Maravilhoso. Vai olhando lá os jogos. Tem dois desses, vai. É? Tá, mas tem... Tem tudo, tem... Olha isso aqui. Olha isso aqui, esse poncho. Olha Isadora. Isadora. Ah, olha. Vamos ver se não tá descolando. Tá bem novinho. Olha, aqui tem as inscrições. Tem que ver o que que é que tá faltando ali, Isadora. É, eu já abriu o que eu faço. Uau, olha. Que lindo. Que lindo. Esse aqui é bonito, mas ele tem uns pelinhos altos, assim, que eu não gostei. Tá, esse aqui eu te levo? Ai, meu Deus. Olha que noxo. Esse aqui eu te levo? Ai. Tá, qual o que é com esse? Ah, é o conjunto. Agora que eu vi, é o macacão e o casaquinho de lã. Tem um saco aqui só de roupa de lã. Ah, eu não sei, Isadora. Vamos ver, vamos pensar. Vamos ver qual é o valor disso aí. Porque levar coisa só por levar também não dá, né? Aí você vai levar. Nossa, bem cheirosinho, gente. Olha isso aqui. Ai, tá meio doendo o nariz. Isso aqui acho que são cortinas de cozinha. Aham. Ó. Nossa, que lindo. Eu vou levar. São cortinas. Eu vou botar no cozinha, ó. Tem três peças aqui, ó. Eu tô precisando de uma pra minha cozinha. De repente eu mando eu diminuir e fazer uma pra minha cozinha. Tá certo. Ai, meu Deus do céu, gente. Não tem problema, gente. Leva esse daqui que tá completo? Tira. É, leva só um. Ai, meu Deus. Que coisa linda. É todo... Eu vou levar, ó, gente. Eu vou levar esse aqui que eu vou pegar pra vocês. Tá todo completo. Bota num saquinho, Isadora. Tem que pegar uma sacola, um saco maior, né? A gente não acha um saco sobrando, né? Ah, tem um saco ali? Não. Tem que dar mais. Mesmo arrumado, né? Pra não deixar muito desorganizado. E arrumando, olhando e arrumando. Tem bastante coisa infantil. Aqui é infantil. Ah, ela tem uma coisa que me interessa aqui. Olha, Isadora. Ah, mas eu acho que... Ah, esse aqui é pra cama, né? Sim. É, esse aqui é pra botar na cama, ó. Vou ver quanto que é esse aqui. Se tá pra venda também, não sei. Ó, mãe. Deixa aqui. Eu já quero comprar tudo. Tá. Deixa isso, Isadora. Aí é onde? Aí no chão. Tá bom. Olha, Isa. Mas não serve pra estirar. É grande, né? É. Acho que você já olhou ele ontem. Esse aqui também não tá muito bom, sabe? Olha, sortinha bonitinha até, ó. 40, tamanho 40. Mas é bem curtinho. Olha a saia. Tamanho da saia. Tamanho da saia. Bem novinha saia. Tamanho. Porque isso era bem magrinho. Porque o cropped, hein? O cropped é até pequenininho. Espaço fecho. Isso aqui é legal. Nossa, bem curtinho. A pessoa usava bem curtinho. Essa cola é boa? Deixa eu ver. Esse aqui tá bem bonzinho, ó. Tá bem novinho. Esse aqui até dá pra levar, ó. Deixa eu ver se o zíper tá funcionando. Ah, e o zíper tem que ter defeito, né? O zíper não tem defeito. Não tem zíper. Isadora. Olha que lindo. Tem um Mickey. Quer levar? Sim. Esse aqui foi sem mais. Uau, olha que calça bonita. Dá bonitinho. Banco no bolhário. É, acho que é. Ó, aqui vem, ó, mãe. Vem o dinheiro, a roletinha pra tu girar. Ah, que legal. As cartelas. As cartelas. Olha que lindo. Vem o espirinho pra tu marcar, né? Acho que é isso. E vem os ladinhos dos negocinhos. É uma calça de cobre bem alta, ó. Só que é muito pequeno. Eu vou evitar levar muita roupa aqui. Olha, olha. Que linda. A cara não tá assim, 100%, novinha, sabe? Tá bem ensurradinho. Esse aqui é bem legal. E tem o negócio lá. Olha que lindo. Lindo esse casacinho. Esse aqui é bem legal. Eu tava em dúvida desse. Eu queria comprar um desse. Aí que é lindo. Não adianta levar muito de jogo pra ficar parado lá em casa, né? Não vai ficar parado. Vocês não querem jogar comigo? Não tem graça de jogar sozinho, né? Olha esse camisetão. A gente gosta de jogar sozinho. Essa aqui é uma GG da Gangster. Mas eu não gostei da cor dela. Tá uma cor meio desbotada. Tá leve, porque dia de chuva a gente pode jogar, né? Dia de chuva. Que dia que a gente... Esse aqui também tá meio... Tá bonito, mas ele tá... Eu achei ele muito desbotado, sabe? E se chega na casa da pessoa desbotada, ela me bota a boca daí. Que linda essa calça. Ela é uma 42, ó. Vou levar, porque essa cor é bem bonita. Uau, olha. Linda essa calça também, ó. Bem bonita essa calça. Coisa bem alta. Esse saco aqui eu já pego. Eu vou colocando as minhas coisas dentro depois. Olha o que tem aqui, Isa. Acho que tem mais jogos aqui. Ah, não. Olha o que tem aqui. Olha que lindo. Ai, eu tô me dando renite. Tô me dando coisa no nariz. Que lindo esse tênis, ó. Esse aqui, ele é um 33, 34. Eu vou levar. A caixinha a gente bota fora. Ai, que bonitinho, olha. Que lindo. Chinelinho de menina, né? Esse aqui. Olha aqui. Ai, que... Ai, leva. Esses aí, sim. Leva isso agora, que a mãe vende pra ela. Faz um favor pra mãe que você quebra-cabeça, né? É. Leva. Bota aqui, ó. Algumas coisas aqui dentro desse saco. Que a mãe... Olha, tudo complexo. Não tá faltando nenhuma peça. Leva, então. Olha isso. Ai, que lindo. Não, mas ele é muito pequeno. Tá bem desbotante. Ó, gente. Esse aqui é um quebra-cabeça. Esse aqui é o... Nem tá aparecendo aí pra gente. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Esse é o quebra-cabeça, ó. Tá tudo montadinho. A Isadora vai levar isso, beleza? É. Esses aí foram bonitinhos. É que tem quebra-cabeça. Olha aqui. É que tem... É que os mais... Ah, que pecado, ó. Chuqueira. É que os mais de cima, eles têm... Eles usam. Ai, mas eu acho que dá pra mandar colar, ó. Deixa eu ver que tá lá em cima. Poxa vida. Chuqueira novinha, ó. E acho que ela é original. Da Ungo. Eu vou levar, gente. Porque, né? Dá pra vender. Dá pra mandar arrumar. O que temos aqui? Ai, esses macacão é muito legal, ó. Eu vou levar, ó. Esse macacão de menino pra dormir. É maravilhoso. Olha isso. Esse aqui, ó, mãe. Esse aqui, ó. Ele aqui. Não tem nada, ó. Não tem nada esse daqui, ó. Esse aqui tá... Esse aí tá incompleto, quer dizer? É, não tem nada. Não tem nenhuma peça. Aham. Olha isso aqui. Olha, Isadora. Dá pra assistir dormir. Ai, mãe, que medo. Que credo, nada. Ai, é bonito. Ele é... Ai, eu vou levar esse macacãozão aqui, ó. Bem quentinho no inverno. Tá doido? Tá doido, Soi? Ó. Uma calça soft aí. Maravilhosa. Ó, mãe. Esse também, ó. Tá tudo, ó? Aham. Outro macacãozinho, ó. Ai, olha que bonitinho. Ai, olha. Olha, Isadora. Levar pro Pedro. Olha isso. Vai caber nele? Claro. Que lindo. Hã? E ele é original, gente, ó. Leva mais um. Ó. Vou levar pro Pedrão, meu sobrinho, usar. Pra dormir. Ele vai brincar com isso ali. No invernão, minha filha. No invernão só vai, né? Olha o mais aqui. Tem bastante macacão grande, ó. Macacãozão. Olha, mãe. Isso aqui é de texturas, ó. Ó. Aqui, ó. Ah, isso é legal pra bebê. Aham. Isso é legal? Isso aqui, ó. Tem essa textura. Aham. Esse é legal. Textura diferente, né? Sim. Sim, isso é legal. Olha. Tem umas dentes. Bem soft, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui foi que é mó. Sim, sim. Olha, gente. Esse livrinho aqui, ó. É de textura? É de texturas, ó. Aqui, ó. Tem uma textura pedrinha. Aqui tem... Aqui tem... Pitcha. Aqui tem, ó. Aqui. Textura mais nocil. Aqui mais forrada. Aqui, ó. No vento do tubarão. Tem, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Sente o baraminho. Que que é isso aqui, ó? Que que é isso aqui, ó? Que que é isso aqui, por favor? Alemanha. Uma textura diferente. Aqui, ó. China. Olha que legal, gente. Olha aí, ó. Um monte de livro, ó. Sobre Portugal, Alemanha. Que que é isso aqui? É? Que que é isso aqui? É o pessoal lá, hein? Que que é isso aqui, ó? Que que é isso lá, né? Hã? Que que é isso aqui, ó? Que que é isso aqui, né? Olha o que é isso aqui. Tá, o Isadora, vai lá, filha. Isso aqui? Não sei, Isadora. Mas leva. Olha que linda essa camisa. Leva. Vem. Tem que ir botando no chão, Isadora. Não dá pra eu juntar no meio da porta, ali, um monte de coisa. Ah, mas você vai ver o que eu não vou lá, mãe? Aqui são roupas masculinas, pelo que eu vi, gente. Se você tem peça bem conservada, eu levo. Tem polos, assim, ó. Eu tô tão ressabiada de levar roupa masculina, gente. Porque eu tenho camisas brancas, assim, eu adoro, ó. Mas essa aqui não é algodão. Ela tem um tecido bem grosso. Deixa eu ver se eu consigo ver o tecido dela. Ela é algodão com poliéster. Ela tem 60% algodão e ela tem mais algodão do que poliéster. Tá bonita essa camisa branca, mas... Ai, não sei. Tô achando ela meia grossa. Grossa, grossa. Olha aqui, vai ver. Olha lá. Mas eu tô encaixando vários livros. Olha aqui agora. Você vê? Meu Deus. Ai, que lindo! Ai, esse aí é legal pra bebê. Esse é bem divertido pra bebê. Bem caloridão. Isso aqui chama atenção. É. Ó, tem outra página também. Meu Deus, eu adoro. Eu vou gastar só em livros. Ó, aqui também, ó. Ó. Ai, tem bastante camisas aqui, gente. Olha, um inverno, metade de inverno. Mas elas são camisas que não são, assim, respiráveis, sabe? Olha, tem um cacharréu aqui, ó. Ai, que legal esse livro. Um blusãozinho bem gostoso, bem bom. Aqui tem outro preto, ó. Tem um verde e um preto, ó. Eu vou levar. Isso aqui são livros agora. Isso aqui é muito bom pra usar por baixo de casaco. Eu quero ver isso agora. Vender esses livros. Aqui tem uma cinta aqui. Tá sem a fivela, não sei o que. Ai, calça masculina eu preciso. Ô, 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 42. Aham. Bem o número que eu preciso. Ai, tá calor aqui no sul, gente. O Uber veio... O aplicativo veio com... Ô, mais uma 42. Ele veio com a janela fechada. No ar quente, quente. Olha, calça 42, meu povo. Calça boa, ó. Uma em 42. E deixa eu mostrar pra vocês o que tem aqui no fundo desse saco. Meu povo. Olha isso aqui. Eu baixei uma jaqueta. Ai, eu amei essa jaqueta, meu povo. Eu queria uma cortinha assim. Ai, eu amei. Amei. Oi, Tadora. Preciso me ajudar aqui, filha. Vou botando no saco. Tô, mas vem aqui. Tá, mas vem aqui. Vou ajudar a mãe. Ai, meu Deus do céu. Que sadora. Olha que coisa linda. Olha essa capa de chuva. Que coisa mais linda. Cadê o pote, gente? Olha isso aqui. Milorex. Ai, meu Deus do céu, gente. Olha isso aqui, ó. Cada imagem abre. Aham. Aqui, ó. Abre aqui. Aqui, abre aqui. Olha que bonitinho. Olha, gente. Esse livro aqui, que top. Ó, tu tá aqui, né? E daí tu vem aqui. E daí aqui tem a historinha, né? Contando. Aqui e depois tu vem aqui. Tcharam. Cadê a página? Cadê a historinha? Será que não sabe por quê? Cadê a página abre. Não sei, né? Ai, não tem. E fecha. Livrinho do pulo. Quem quiser comprar, compra. É no rego aqui, ó. O rego. Ai, que lindo. Macacão. Mas dá só pra costurar. É só costurar. Eu sei costurar. Não, é só costurar. Esse macacão tá lindo. Olha isso. Esse aqui, ó. Que legal, ó, mãe. Ai, que bonitinho. Esse aqui tu vende falso, ó. Esse aqui. Não sei, Júlio. Tô com medo de levar muito essas coisas infantil, assim. Eu acho que esse aqui, ó. Mas esse aqui, ó, mãe. Esse aqui de textura, só que tá aqui, ó. Pode vir aqui, ó. Não, vamos ver outras coisas agora. Esse não? Não. Tá, então esse aqui de textura, gente, não. Não, 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 não. Porque ele tá assim, ó. Ele tá assim, aqui nas pontinhas. Essa bota tá toda descascadinha também. Olha que amor. Deixa eu guardar, né, gente? Deixa eu guardar. Não dá muita bagunça se a gente não guarda as roupas assim, sabe? Aqui é a roupinha de bebê, ó. Ai, meu Deus. De brisinho. Que bonitinho. Olha isso aqui, gente. Que nojo. Eu vou levar essas bolezinhas, essas coisinhas assim mais delicadinhas. Ai, meu Deus, ó. Mas tá bem usadinho esse aqui. O que que temos aqui? Toalha de mesa, eu acho. Toalha de mesa esse aqui. Ó, mãe, esse livro aqui. Nossa, tá fechadinho. Tu abre aqui, é? Ah, isso aí é show. Tu abre aqui, ó. E aí, aqui tem um monte de stories, ó. Isso é legal. Isso é legal. E daí tá na... Tem quantas histórias? Olha essa camisolinha. Mas tá bem usadinha. Olha aí que agora tem um... Ai, que bonitinho, hein? Tem. Vou levar, porque eu tenho umas amigas no Facebook. Meu pai. Olha, gente, esse livro, ó. Que lindo. Da Zara, ó. Caralho, olha esse short da Zara. Que coisa mais linda. Zara? Eu já tô... Aquele é quase bem alto. Ui, o que que tem aqui dentro? Isso daí é da Zara? Ui, que nojo. Tem uma máscara. Tem ainda mais jovem, né? Em vez de ter dinheiro, tem uma máscara. Coisa mais linda da Zara, ó. É da Zara? Uhum. Vai caber em mim. Eu vou fazer caber. A Isadora nem sabe quem é a Zara. Ah, que bonitinho. Esse é uma marca muito famosa. A cara é rica. É, não. Só que ele tá... Não, mas não tem mancha, não. Vou levar. Maravilhoso esse cabecinho. Olha, gente, o livro que eu mostrei em quando eu já tava mostrando aquela roupa. Olha. Nos contrasentos, ele é assim, ó. Ele vem dentro de uma caixa e dentro da caixa tem um livro. Então, olha, ele tá bem com uma petinha, ó. Bem nova, a caixa não tá surrata. Eu que abri, então, eu não sei botar no lugar de volta. Como sempre. Então, vai. Eu que deixei ele a minha... Bonita esse aqui, ó. Esse eu amei e vou levar. Eu vou levar porque ele é por trás. Para Isadora, eu amei e vou levar. Quem vai pagar vai ser eu. Ih, posso parar. Posso parar, meu. Olha que bonitinho os casaquinhos. Esse aqui é um G, mas esse aqui tá bem usadinho. Acho que aqui é isso. Nossa, é até coisinho. De criança. Ó, tem um pijaminha aqui, mas ele tá bem usadinho. Essa aqui eu já amei, gente. Ah, aqui tem outro casaquinho, ó. Igual aqui, um vermelho que eu peguei. Bem bonitinho. Meu Deus. Olha essa Melissa, gente. Só que eu achei ela bem surradinha assim, sabe? Ó, eu não gostei, né? Um sapatinho que salta aqui, mas não tá bonitinho. Essa leg aqui, ela tá... Tá velha. Tá todo descartado, ó. Tá vendo aqui um monte de cinto. Meu Deus do céu, não. Esse é o sinto masculino, né? É um couro, ó Esse aqui é couro Só que alguns tem defeitos, sabe? Tá Vou deixar aqui porque eu não vou levar assim Olha esse aqui Ai, que bonitinho É? Leva Isso é legal Olha que legal esse bolsinho Só não tem alcinha, não vê? Eu acho que não tem alcinha Com abaixo Olha lá, tamanho 40 Olha, tamanho 40 A Isadora tá dele achando lindo Esse aí tá funcionando, Isadora? Não tá Não tá rasgando Calça burra Só aqui Não, eu tô dizendo que ele não tá riscado, né? Tá? Eu vou ter que olhar Não E tem historinha mesmo? Não, eu tô... Isso aqui é 355 farinha? É, 365 farinha Qual é o tamanho? Ô, cavalo Tá, Isadora, vai lá ver A aventura do Cali Olha isso aqui Ai, tá aberto ali nas pernas Mas vale a pena A aventura do Cali, pá Essa aqui, gente, ela só tá aberta aqui, ó Mas dá super pra arrumar, sabe? Mandar costurar Porque ela é uma calça muito boa Eu vou ver Não sei também, né? A gente fica mostrando essas coisas Com defeito O pessoal fica criticando Olha, tá até almofado aqui Um shortinho da Nike Metavelinha Uma blusinha que eu não achei muito pequena Agora vamos aqui Que tem calçados Olha Será que tá quebrado? Acho que não Nossa, gente Ele é tão mole aqui, ó Mas não é couro, ó Ele tá descascando O que é, Isadora? Da Picadilha, ó 38 Mas ele não é couro Esse aqui tá com a da Mônica, ó Tem vários historinhos Vá, que show Ó, tem essa Tem essa Eu olhei essa daqui Eles têm quantos sapatos Ó Esse aqui, ó Sapato, eu tô cheio de sapato Ó, tem um monte de história Aqui, ó Ó, todos os outros Olha, mãe É perfeito de status Muito bonitinho Mas, Isadora, tá na parte infantil Ó, gente, eu achei um monte desses daqui, ó Só que é diferente Só que esses daqui, ó Eles estão sem nada Eles não têm Não tem sim Não, mas no primeiro não tem Não tem Ah, tá Esse aqui também Tá voltando uma espécie Olha Quadrinho de surf Olha Aqui, ó Mãe, tem na princesa Só que não tem som, né, Isadora? Mas deve estar sem pilha, mãe Ali é um quebra-cabeça com 500 peças de cachorrinhos, Isadora Lá no fundo, lá Ah, mas tem que ver se tem as peças, né? Hum, tá vazio Tem uma peça Tem várias Que que é isso aqui, meu Deus Aqui tem vestido, gente Eu já dei uma olhada ontem Vou ver se ela não tem um teclado bom pra me vender Aqui tem teclado Aham, tá cheio de teclado Talvez ela tenha Que que é isso aqui, ó Cuida, Isadora Meu Deus, gente Ai, aqui tem fantasia Olha essa bolsa Caramba Que diferente, ó E é uma bolsa mesmo, gente Olha, Isadora Aqueles de Natal De aniversário De palhacinho Ah, eu acho que esse aqui é deles Acho que esse aqui é a decoração dele Tem muita coisa aqui Olha tanto de tesourinha Acho que esse aqui é pras crianças Ai, aqui tem vários joguinhos, ó O que que é isso aqui? Meu Deus Tem bambu Que livro é esse? É um livro Ah, eu vi um do É um livro, eu sei Sem perguntas e respostas Hum Esse aqui é legal Ó, mãe, tem outro inteiro, ó Tá, mas tem que ver, filha Eu quero ficar gastando só em livrinhos também Feliz Natal Hum, que legal Não é? Pois, Isadora Não pode Não pode ficar desarrumando muito, filha Tem que arrumar Nossa, tem bastante pó, Isadora Coloca tua máscara, filha Isadora, tá a cada da renite Olha esse pó levantando, filha Não, não Não tô sentindo nada Não tô sentindo nada Depois tu vai sentir Olha o que que é isso aqui Pega um aí pra ver Vamos ver se a gente não acha Pro Pedro, de Super Herói Pera aí Oi, desculpa Olha que lindo Ai, eu achei tão bonitinho Os livrinhos, gente Olha esse aqui, Isadora Ai, aqui, ó Quatro quebra-cabeça Pro Pedro Vamos levar pro Pedro Olha Esse aqui também tem, ó Ai, que lindo Ó, mãe Aham Ai, esse aqui Vou levar esse aqui pro meu sobrinho Ai, que lindo, cara Que lindo Se tu achar da Frozen Tu leva pra Natália Olha ele aqui, mãe Que lindo Olha Ele também tem Esse aqui tem Não vou deixar esse aqui Nossa, um quebra-cabeças, ó Esses aqui é legal, ó Eles são 3D, ó Tem mais aí? Tem, né? Eu vi que tem O que é isso aqui, Isadora? Ele tem espalhado Ah, esse aí Eu vou botar agora aqui Não sei quem é mais emocionada Se é eu ou é Isadora Ah, não tem a varetinha É claro, né? Pergunta Tem bastante pozinho, minha filha Olha Grande livro das mágicas Hum, que legal, ó A gente tem essas cartas Olha O que é isso aqui? Estamos fabricando tudo, gente Eles autorizaram, tá? Eu vou fabricar tudo Olha que legal esse livro Ali embaixo tem mais, Isadora Já viu? Te observou ali embaixo? Já Então, deixa eu ver aqui, filha Trabalho maravilhoso Vê o que é isso Tem mão, mamãe Tá, isso aqui é Ai, é um negócio Eu tô com a capa do meu celular O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não Ah, é de fine Olha que legal E cadê os negocinhos de botar o fine dentro? Não tem? Olha ali, mamãe Tô de uma casinha O que é esse culo aqui? Olha eu Revirando tudo É uma sainha, Isadora Isadora, dá licença pra mãe Mostrar aqui Eu vou perguntar pra ela Se esse teclado Ela não vende, gente Olha Esse tecladão aqui Da Da Esse aqui é bem legal Ó Porque às vezes eles tem sobrando, sabe? Eu vou pegar esse saco Ai, não tinha Minha filha Deixa eu mostrar aqui pro povo Ó Aqui tem Ai, tu já viu esse aqui, Isadora? Ai, é um Um jogo de Olha Londres Esse aqui é legal São contos, ó Olha só Tinha um que eu vi Guarda Minecraft, Isadora Parece que eu tinha visto Aqui tem vários livros, gente Ai, ai, ai Tô ficando velha, gente Olha Trulha canina Deixa eu ver esse aqui Ai, meu Deus Olha esse, Isadora Recordes Mundial Ah, levar esse aqui pro Arthur Tá, Arthur Vai gostar Mas é 2013, né? 2013 eu tava com um ano Atlas Geográfico O que que é isso? Ai, esse aqui é legal, ó Estudar, né? Olha Clássicos de ouro Ai, aquelas historinhas antigas, ó, gente Deixa eu dar uma puxada Seu vento Olha Ai, Isadora Deu, deu Meu Deus Céu, gente Olha esse aqui Azulzinho ali, ó Aham, já vi Não, eu vi Esse aqui Ai, aqui tem uns fechadinhos Ah, não, não é É plastificado Então? Isso aqui provavelmente É Das crianças Mas Ela falou que a vender Sim, sim Toda negociável Ai, meu Deus Fiquei com dor nas costas Isso, gente Eu já tô com dor nas costas Ficando velha, meu povo Eu quero ver Eu com 60 anos garimpando O que que vai ser de mim? Eu vou colocar minhas coisas aqui, ó Que tá nesse carrinho aqui Eu vou colocar dentro dessa caixa aqui no chão Esse carrinho Eu tô namorando ele Eu vou mostrar pra vocês Vou ver se eu consigo liberar ele Vou mostrar pra vocês Espera aí Vou mostrar pra vocês Esse carrinho que eles têm aqui, ó Eu tô namorando pra levar ele, né Ah, minha Por que que tu vai levar, Gi? Só que assim, ó Aqui eu já vi que ele tá com defeito Ele não levanta aqui, ó Ou só se eu não tô sabendo arrumar Eu acho que ele tem que Plugar em algum lugar esse aqui, ó Pra arrumar Armar ele, sabe? Eu acho que quebrou aqui, ó Mas olha esse carro A Isadora tá fungando Porque ela tá com... Olha esse carro, gente Olha isso aqui, meu pô O que que é isso aqui? Ah, ele freia Ele tem freio aqui, Isadora, ó Ó, ele tem freio aqui, ó É como se fosse um carrinho Um carro mesmo, ó Ele freia Ó, vai Nossa Deixa eu ver aqui, filha Tira a mão Aí aqui Não sei o que que é Eu só sei que o carrinho É todo cheio dos esquemas, gente Acho que esse aqui é o ar Sério? Sério? Eu não sei o que que é isso O carrinho é todo cheio da tecnologia, gente Negócio pra tudo quanto é lado, ó Tem até fio, ó Que é do freio Aí embaixo ele é assim É muito bonito Claro que ele é bonito Deixa eu ver o que fez Quebrada? Mufa Mufa Ah, ele é bonito Eu não sei se eu levaria mais Tá, e se a gente vê Olha aí, gente Olha o que que a gente tem que fazer pra garimpar Eu tô em cima de um banco aqui Pra poder alcançar essas calças aqui, ó Tá? Olha o tanto de calça que eu vou olhar Eu já tô com dor nas costas Eu já tô com dor nas costas, gente De ficar agachada, sabe? E sabe por que que eu gosto de mostrar esses garimpos, gente? Pra vocês verem que não é fácil a gente trazer as peças, sabe? As pessoas às vezes falam Ai, tá caro Cara, não tá caro A gente não Vocês não sabem o esforço que a gente faz Ficar horas garimpando Procurando a melhor peça, sabe? Igual eu tô aqui, ó Em cima de um banquinho, ó Deixa eu mostrar pra vocês Filma aí, Zadora Ó, vou mostrar pra vocês como é que eu tô aqui Pra conseguir ver as calças Baixa isso aí, filho Ai, olha aqui Tô dando uma olhada aqui nas calças, gente Porque pode ter calça boa, sabe? E aí, olha Como é que eu tô aqui Mostra de longe Taca a mão na frente Ai Eu não consigo ver tudo A câmera errada Aham Mas mostra, gente Eu tô em cima do banquinho Olha aqui, gente Eu tô em cima do banquinho Ó, viu? Tá? Pra conseguir garimpar, ó Tá? Então essa é a real Tá? Então é isso, meu povo Vamos continuar aqui Garimpando, né? Mas eu fico feliz, gente Porque eu faço todo esse esforço Nesse garimpo E aí depois eu fico um tempo Sem garimpar, sabe? Ou não também, né? Porque eu adoro garimpar, gente Eu adoro garimpar E principalmente quando eu sei Que vai ter bastante roupa boa no lugar Então eu vou mais empolgada ainda Eu vou olhar aqui E aí depois vocês veem no vídeo Aí eu vendendo, tá bom? Mais uma olhada nessas calças masculinas, gente E aí eu vou Vou lá pra outra parte Nossa, o que que eu peguei aqui? Olha, gente Que lindo Peguei um negócio aqui Ô, gente Ô, gente Ô, gente Gente, olha aqui Gente, aqui na entrada Tem um monte de brinquedo legal Parcão Que os crianças vão brincar E ali tem um brinquedo muito legal E tem lá dentro Uma piscina de bolinha Uns negócios Tem várias coisinhas Dá tchau pro povo aí Vamos encerrar esse vídeo Tchau Vamos continuar aqui, gente Depois vocês vão vendo nos vídeos aí Nossos garimpos, tá bom? Tchau Tchau Tchau